Já conhece gente que vira e fala assim, sabe com o que você tá falando? Você sabe com quem está falando Se não sabe vou esclarecer Faça logo que eu estou lhe mandando Ou então vai sobrar pra você Não adianta me dizer que está só cumprindo com a sua função Se uma ordem vier lá de cima Você é que vai sofrer a punição É porque eu já estou falando com o primo Da esposa do Cunha Que é amigo do irmão, do vizinho do chefe Que deu o cargo pro seu diretor Se me manda pra fila Vai deixar alguém muito contrariado E não vai gostar de ver o resultado Porque o seu chefe me deve um favor Você sabe com quem está falando Ele sou eu, quem és tu? Tu és o vice-treco do sub-troço